e é hora de conhecer mais alguns softwares que podem te ajudar com a sua produtividade te ajudar a se divertir um pouco e aprender coisas novas também e toda essa nossa aventura aqui chega com o apoio da Finlink o nosso patrocinador de hoje que facilmente poderia ser um app dessa lista do app Showcase também com certeza para você que não conhece o Finlink é um software para fazer acesso remoto de workstations Linux usando o SBC ou server-based computing que basicamente permite que você concentre os recursos de hardware em um servidor ou no data center enquanto fornece acesso desktop através de uma aplicação simples que pode ser acessada por qualquer Finclient Ah mas eu não entendi ainda como funciona fica tranquilo a gente tem um vídeo lá no Dio Linux Clips o nosso outro canal aqui no YouTube te mostrando como ele funciona e o link para acessar o vídeo e também para conhecer o Finlink está aqui na descrição os links né estão aqui na descrição vamos conjugar os verbos corretamente e o primeiro software do app Showcase de hoje é o PDF Stitcher e existem muitos softwares para trabalhar com PDFs aí de diversas formas da internet inclusive alguns online né mas esse aqui é um pouquinho diferente ele é um formatador de PDFs onde você seleciona um arquivo de PDF que você gostaria de alterar dá um nome para ele nos arquivos de saída e adiciona as configurações que você deseja dá para você transformar por exemplo um PDF aí de duas páginas e um PDF de uma página só na horizontal com poucos cliques algo que pode ser muito útil na hora de fazer impressões e economizar algumas folhas aí especialmente para você que está imprimindo o material para estudar por exemplo alguma coisa de faculdade depois de configurar os seus ajustes basta clicar ali em generate PDF e pronto seu arquivo modificado tá pronto para ser utilizado mas eu confesso que editar PDF não é uma daquelas coisas assim super interessantes apesar de ser algo necessário de tempos em tempos né o PDF Stitcher vai ser muito útil se você combinar ele com alguma coisa como o nosso próximo software aqui da lista o Zotero Zotero é um daqueles programas que para muitos se encaixam na categoria de por que que eu não conheci isso aqui antes meu Deus do céu Zotero é uma aplicação que serve para você organizar os seus estudos e aprendizados mas vamos te dar um exemplo prático aqui assim você vai entender melhor como ele funciona assim que você abrir o Zotero ele vai te guiar para fazer algumas coisas pode valer a pena dar uma lida no guia que existe aqui e depois disso para facilitar a sua vida você instala aí um conector Zotero no seu browser que nada mais é do que uma extensão que você vai ver como que você pode utilizar depois mas que funciona como se fosse um clipe do Evernote alguma coisa assim o Zotero pode funcionar sem levar os arquivos que você tá salvando os seus estudos por uma nuvem se você quiser mas se você quiser de fato sincronizar isso ele tem esse recurso nesse caso são 300 megabytes gratuitos com alguns planos pagos que você pode conferir lá no site oficial caso você tenha muitos documentos e precisa de mais espaço se você quiser no caso fazer um backup manualmente jogar os seus arquivos para alguma nuvem também é possível então olhar um software bem flexível nesse sentido e te vende algumas opções de praticidade se você quiser digamos que você esteja estudando Linux um ótimo site para você aprender coisas novas e ficar por dentro das novidades é o diolinux.com.br quando você encontrar uma informação relevante clica aí na extensão do Zotero no seu browser escolha aonde você quer salvar essa informação para fazer a consulta mais tarde em qual pastinha qual biblioteca salvar links em si não é nada de novo eu sei mas o que é interessante realmente vem agora o app do Zotero você tem uma sessão de anotações para fazer referências aos seus estudos mais do que isso você pode adicionar outras urls de referência pode adicionar PDFs relacionados ao seu tema tudo concentrando informações no entorno de um assunto específico indo um pouco além o Zotero pode ser utilizado para organizar pesquisas para trabalhos acadêmicos também então você pode adicionar tipos de arquivos diferentes na sua biblioteca para categorizar eles aí melhor e depois ter toda a informação que você precisa para escrever uma dissertação um TCC o Zotero tem até uma ferramenta para adicionar livros através dos seus códigos de publicação como o ISBN e você pode associar um PDF com esse livro enfim é uma forma muito interessante de você organizar suas pesquisas e ter as referências bibliográficas para usar depois altamente recomendado o próximo app da lista eu confesso que eu só conheci eu só baixei porque eu conheço uma música da banda Ghost que é uma das minhas bandas favoritas de hoje em dia que se chama Kayserion do álbum impera dessa banda nessa música tem um beck invoca o que canta justamente o nome desse aplicativo e pátria se você quiser saber mais sobre a história de e pátria a filósofa matemática astrônoma etc você pode usar o próprio app que tem o nome inspirado nela para isso digitando pelo aplicativo ali e pátria é uma ferramenta de pesquisa que busca por informações relacionadas a uma palavra ou um tópico que você quiser por padrão aplicação busca a última coisa que está no seu clipboard então basta você copiar alguma palavra alguma informação quando você abrir o aplicativo ele já vai pesquisar para você o aplicativo em inglês então tem esse fator ia ser considerado mas funciona de forma excelente são três abas com as estantes em source que são tipo os snippets do Google mais fornecidos pelo DuckDuckGo as definitions que a definição é no dicionário da palavra e por fim a página na Wikipedia com a instrução e o link para você ver a informação completa se você quiser explorar mais você pode facilmente copiar as informações ou compartilhar via Twitter aliás segue a gente lá no Twitter também arroba blog de um Linux eu acho particularmente interessante para buscar por palavras e de contexto né sem precisar abrir o navegador o que pode ser bem útil para quem tá estudando inglês ou precisa escrever um texto com uma linguagem mais formal quem sabe para você contextualizar alguma palavra que você ainda não conhece enfim depois de tanto estudo vou falar de jogo um pouco para você dar uma relaxada né você já ouviu falar do Zemu o emulador de Xbox original o primeirão a caixona de abelha se você tem um montão de jogos de Xbox não tem mais o console essa pode ser uma forma de reviver os clássicos aí sem muito esforço vale a pena conferir também a página de compatibilidade que o Zemu tem são mais de 60% dos jogos de Xbox original que já são jogáveis através desse emulador o projeto é open source né código aberto tá disponível lá no GitHub para você dar uma olhada tem versão para Windows e para Mega OS também além de Linux Claro e agora eu quero deixar uma dica extra de app para você que quer uma ferramenta parecida com a drop da Apple mas que independe aí de sistema operacional esse é o Snap Drop e nós temos um artigo completo sobre ele lá no blog de o Linux você encontra o link na descrição para saber mais vale a pena conferir brilhantemente escrito pelo Carlos Augusto com o Linux ficando mais popular entre os gamers né ferramentas para medir o desempenho de hardware estão ficando mais populares também e apesar de existir em várias boas para essa finalidade o K disk mark é interessante por se parecer muito com o Crystal disk mark que é muito utilizado para fazer benchmarks de SSDs e HDs no Windows basicamente você escolhe a unidade de disco que você quer testar você pode dar um nome para essa rua ou para esse disco e rodar os testes com a quantidade de dados que você quiser simples assim e analisar EA performance da unidade ainda dá para salvar os resultados para montar uma tabela ou simplesmente para analisar mais tarde se você quiser esse software aí tá na Snap Store para fácil instalação mas ele tá disponível também de outras formas dá uma conferida lá no github e para acabar com o estilo de piada de tiozão um é pedir terminal que eu encontrei na Snap Store chamado corny jokes muito apropriado inclusive basta executar ele no terminal ele te manda uma piada de tiozão diretamente ali na linha de texto as piadas são em inglês para você praticar o Big Uncle que aí você e ainda ver que o vídeo tá no fim né meu Deus conta para mim aí qual é que você curtiu mais e e continue assistindo os outros episódios do app showcase aqui do ladinho ó eu te vejo lá valeu e falou